Fala galera, aqui ó, a gente veio tomar um solzinho aqui, pegar, hoje não tem banheira de gelo, né? Então tem que pegar aquela banheira de sal, ferrela, marzão, a galera tá animada aí, gente pra caramba, vamos que vamos, vamos com alegria no nosso coração, firmeza na rocha, sempre, bora! É isso aí galera, ó, ó o David aí, abriu a academia pra gente, vai fazer um spazinho com o Poatan aí, David? Bora não, não ia, não ia, não ia, é isso aí galera, tamo aí, energia positiva, energia forte, Poatan na área, Pô, treinão da hora, pô, tamo demais, vim com um time parado aí, forte pra caralho, pô, eu até tô empolgado pensando isso aí, vai se tá vendo, né? É isso aí, ó o John aí, ó, John, always, treinando fortíssimo, suando pra caramba, é isso aí galera, vamos que vamos, alegria! Aí, 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 aí tá poeta esse dia, ó, depois que virou campeão o cara virou até poeta, né? Academia do Tatá aí, octagon, ó, bom pra caramba, hein? Suas feras aí, ó, ó o monstro aí, Tiago Marreta, Valeu, Tatá, sempre gratidão, osso! Obrigado! Oiha, nosso campeão Patan, Patan, faz um ielé! Ô Patan, só você perto do Sérgio Malandro morri cara, que isso é isso, cara? Como é que é? O patã faz um piloto na ideia Como é que é? O patã vai ser sensível do campeão O cara pega e sai igualando O cara não está comentado O que cresceu comigo, cresceu comigo E agora, e a porta desesperada? A porta, a porta, a porta, a porta A porta, a porta, a porta, a porta A porta, a porta, a porta Pode ser o macaco, pode ser o vinho dele Pode ser a porta dele A porta, a porta, a porta A porta, a porta acende É o macaco, corre, corre É o macaco Fera brava Nosso campeão do UFC Nosso campeão aí O golpe do biquinho O golpe do biquinho O golpe do biquinho O golpe do biquinho Caramba! O que é? O golpe do biquinho